Eu ultrapassei a barreira do som muitas vezes. Quando ainda andava de carrinho de pé pé, estava sempre olhando para o céu. Se praticarmos voar, não tem dificuldade nenhuma. Se somos melhores ou piores, depende do dia, de nós, do nosso equipamento. Os pilotos não são super-homens, são pessoas normais. Não há perigo, é competição. Não há tempo para pensar em nada. A grandes altitudes não nos apercebemos da velocidade. Tenho sorte. Quando voo, sou livre.